Tem um local calmo, tranquilo, a pesadelo da população maringaense. Não entendeu nada que eu disse? É porque a nossa equipe do Fala Cidade veio até a Vila Bosque, em Maringá, exatamente um dos pontos onde, de acordo com o projeto, para a população que quiser vir se exercitar ou até mesmo cuidar da própria saúde, vai ter que pagar imposto. Para aqueles que não pagarem, podem levar uma multa de quase mil reais. Mas, afinal, o que será que aqueles moradores que frequentam diariamente tanto esta como as outras ATIs do município estão achando dessa nova novidade? Esse cara está louco. Tem que tirar ele lá da prefeitura, esse cara, pronto. A ideia é essa. O senhor se exercita? Exercita, que faz exercício? Pouquinho. Pagaria para fazer isso? Nunca, nunca. Eu achei errado, não está certo, não tem, se é um espaço público, não tem que pagar. Na minha opinião. Você pagaria? Não. Nem queira. Matheus, você tem o costume de se exercitar ao ar livre? Tem. E o que você acha desse projeto para cobrar imposto? É errado, porque é um lugar público. E isso não pode pagar, porque nós já pagamos um certo imposto para ter essas coisas já. Então, apagar mais não é certo.